Aqui em casa Se vou recair não sei Mas pelo menos eu tentei Se eu pudesse eu te bloqueava em tudo Mas a saudade quando chega dando E o desejo vai batendo no orgulho Se eu pudesse eu te juro bloqueava Mas a saudade quando chega dando E a coragem dessa mulher se acaba Mas se apelindo Aqui em casa já não tem mais nada a ser Só ficou errei E só ficou errei A nossa foto preferida estão apagando Você querendo ou não querendo Você gostando ou não gostando E se vou recair não sei Mas pelo menos eu tentei Se eu pudesse eu te bloqueava em tudo Mas a saudade quando chega dando E o desejo vai batendo no orgulho Se eu pudesse eu te juro bloqueava Mas a saudade quando chega dando Que a coragem dessa mulher se acaba Que a coragem dessa mulher se acaba Que a coragem dessa mulher se acaba